Aquela minha ideia inicial de não precisar ter um emprego formal, comecei a ter certeza disso, quando eu comecei a fazer coisas que as pessoas me pagavam para fazer, e aí eu comecei a entender a responsabilidade de ter um compromisso. Eu tive que ser empreendedor, eu comecei a pensar as minhas ideias sem muita ajuda de fora, sem muito conhecimento sobre a área financeira, muitas áreas, mas com projetos que eu sempre tive que pensar, lutar para frente sozinho. A prefeitura de Fortaleza fala que nosso bairro é o bairro mais pobre, só que a gente que mora lá a gente vê que não é isso, vê que é um bairro bem estruturado, que entende que riqueza e pobreza não é só ter dinheiro ou não ter dinheiro. Estar feliz onde você está é muito melhor do que você ter dinheiro ou não ter dinheiro. Existem modos que até não empreender não você está empreendendo, você não precisa ter um negócio para ser um empreendedor, para ter uma atitude para saber como lidar com as coisas e fazer coisas na sua vida. Então eu apresentaria para um jovem, para o turismo, dizendo que faça o que ele quiser fazer. Música 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 Música